A partir de agora, o quadro mais suculento da televisão brasileira, Ango dos Bapa. Oferecimento, Grupo Lumiar Citroën, Cerveja de Vassa, Foco Musical e Eviva Bertolini. Par! Hein, par! Agora você vai começar. Não, começa você hoje. Então começa agora mais um Rango dos Mamas especial de final de ano. Tudo bem, meu amigo Marcos? Tudo ótimo, Théo. Cheio de pegadinha pro meu lado. Mas você merece, né, Théo? Você merece. Você sabe que pra mim é um prazer imenso. Incomensurável. Ter você do meu lado há sete anos aí, tocando esse Rango dos Mamas. Alegro. Você tinha coisa de mentiroso, Théo? Não, né? No nosso caso, não, né? Alegrando as cozinhas da cidade de Marília, meu amigo. É verdade, viu, Théo? Você sabe que nós já temos fã, né? Um monte. Um monte de fã, né? Nós já demos várias ideias pra arte culinária pra eles, né? Com certeza. Atendendo aí o apelo do pessoal que tá começando agora também. Manda as receitas. E hoje nós não fizemos nada, né? Nada. Vamos fazer nada. Nada. Nada, né? Tudo uma festa dessa. Murilo Biola e Banda detonando, comida boa. Cerveja gelada devassa, trincando. Cafézinho pra todo mundo. Café passaporte. Cerveja devassa. Murilo. Japinha da Rocha. Né? Café passaporte. Maxim. Minimais. Salgado de qualidade de Marília. Não precisa mais nada, Théo. Taust. Taust, né? Casasol. Netão, Oléa. Netão, Oléa. Renatinho, Raineri. Renatinho, Raineri. E a Coutinho, os meninos. É só top de linha, nossos patrocinadores. É bom, né, Théo? Todo ano fazer essa confraternização. E a gente saber que a gente consegue proporcionar sempre um pouquinho mais, né? Por sinal, esse sagadinho espetacular o Minimais. Adorei, cara. Minimais. Uma novidade boa, né, Théo? E que vai virar parceiro nosso, se tudo der certo. Parceraço? Parceraço nosso, né? Minimais. Minimais no tamanho, mais na qualidade e no sabor. Ah, tá. E a CEPAC, exclusivamente hoje, colaborando com esse evento, participando. Nota 10, né, cara? É. Você mesmo falou, né, Théo? É uma empresa de porte, líder no Paraná, líder já destacando em São Paulo, no Brasil. É um prazer a gente ter eles sempre com a gente, né? Sem falar na Perine, na Cristalina, na Max Food. A Casa Perine, lógico, que tá presente no evento, né, Théo? Moscatel, Casa Perine Tinto, né? Palmitinho Cristalina. Será que é por isso que a gente tem esse bando de amigos? Ó o barulho, Théo. Tá todo mundo tranquilo. Será que é por isso que a gente tem esse bando de amigos? Acho que deve pesar. Alguma coisinha deve pesar, né, Théo? Tem algum abraço especial hoje, Marcos? Um abraço especial, Théo? Eu vou mandar um abraço especial, Théo, pra todas... Quem seria de nós sem as mulheres, Théo? Verdade. Não é verdade? Verdade. E eu li... Tem salada silênica hoje? Não, né? Não, não. Mas tem um pensamento que diz assim, Théo. Prefiro comer, me alimentar através de cozinheiros. Sei que também as mulheres não são ases no volante. Mas que Deus é maravilhosa, isso ela é. Pô, me dá um abraço, querido. Marquinhos, então começamos o rango do mama. O pessoal vai poder acompanhar as imagens aí. E de coração, muito obrigado. Obrigado a você, Théo. Quero mandar um abraço. Pô, Osney Soares. Osney Soares, você sabia que agora é locutor de rodeio, né? Locutor de rodeio. Alô, meu povo. Vamos trazer ele aqui. Pode trazer. Primeira mão, ele vai narrar aqui. Na TV. Primeira mão vai ser aqui no rango dos mama. Marquinhos, obrigado. Uma mensagem de final de ano aí. Saúde pra todo mundo. Saúde. Muita paz, muito amor. Que todo mundo tenha um 2015 repleto de sucesso. Que Deus possa abençoar os que nos deixaram, né, Théo? Que estejam em boas mãos lá com eles. E nós que estamos aqui, que sejamos felizes em 2015. Obrigado pela audiência. Obrigado a todo mundo que tem um carinho com a gente, de nos assistir. E um abraço. Viva 2015. E... Vai, Curitia, né? Vai, Curitia. Um abraço pro Boninho. Um abraço pro Boninho, né? Rango dos mama. O quadro mais suculento... Da TV brasileira. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Ao meu lado, o Daniel. Tudo bem, Daniel? Olá, Théo. Tudo bem? É um grande prazer estar aqui mais uma vez no teu programa. E hoje de uma forma totalmente diferente, né? É ir confraternizando com os nossos amigos, os teus parceiros. E comemorando também a vitória de termos superado mais esse ano, né? Que foi cheio de desafios. E parabéns pra você. Eu que tenho que agradecer, Daniel. Porque você é parceiro desde quase do começo aqui, dessa empreitada do Théo Carvalho em revista, pô. Desde a época das tocas do Tatu da Vida, dos Botequins, da Gincana. Pois é, Théo. Mas você sabe que eu posso aqui hoje te confidenciar uma coisa. A primeira vez que eu vi o teu programa e que eu observei a forma dinâmica, né? E eu falei, poxa, esse cara é diferenciado. E logo em seguida nos conhecemos e eu não pude, claro, deixar de estar apoiando esse projeto teu, de comunicação tão dinâmico e tão atual. E é esse sucesso, né? É esse sucesso que está aí. Por isso que está há tanto tempo no ar. Daniel, uma mensagem de final de ano para os nossos amigos telespectadores da TV Amarilha? Olha, foi muito bom poder estar junto com cada um de vocês através desse programa. Tivemos aí um ano bastante desafiador, que foi 2014. E se nós conseguimos vencer esse ano de 2014, com certeza venceremos também 2015. Um abraço e um beijo no coração de cada um daqueles teus amigos que te acompanham durante todos esses anos, Théo. Um beijo. Obrigado, Daniel. Ao meu lado, meu primo, Netão Olé. Tudo bem, Netão? Beleza, Théo. Maior prazer estar aqui presente, aqui para o pessoal do teu programa. Essa confraternização. Linda, parabéns. Encontrando agora Daniel, Alonso, Tô Fofo. Maravilha. Tô Fofo está preparando um prato de cinema. Brincadeira. Como sempre, né? Uma comida maravilhosa. Tô Fofo está de parabéns. Aliás, você, Théo, está de parabéns pelo seu programa. Muito bom. Apesar de ser teu primo, eu admiro o seu trabalho na TV e no seu programa. Parabéns para vocês aí, Carlos. E o Portal da Serra, Netão? Ô, Théo, o Portal hoje você acompanhou, você participou da publicidade, trabalhou com a gente lá. Hoje o Portal tem 164 lotes, está praticamente vendido. Tem 4 lotes à venda. E foi um condomínio que a gente fez, depois, que muito bom. Eu acho que trouxe uma inovação para a Marília, que é um loteamento doado, próximo ao vale. Uma geografia maravilhosa. Mas estamos contentes. Agora nós fizemos o Terras da Fazenda, outro empreendimento da família. Mas é isso daí, Théo. O importante é a gente estar aqui, curtindo essa... Murilo e Viola e banda já detonaram. Demais, cara. Eu agradeço aí o convite. Eu sempre estou aqui com você. Mas muito bom. E vamos curtir. Uma mensagem de final de ano aí, para o pessoal que está nos assistindo, né, Théo? Olha, eu queria desejar a todos um ótimo... Um Feliz Natal maravilhoso. Um ótimo 2015. Para o teu pessoal que te acompanha aí. Um beijão para o coração de todo mundo. E vamos acreditar. Todo mundo fala que tem crise, que 2015 é crise. Mas não, eu acho que quem trabalha, quem acredita, vai dar certo. E a gente só deseja felicidade para todo mundo, Théo. Obrigado, né, Théo? Um abraço, Théo. É isso aí, galera. Ao meu lado, Ramon. Tudo bem, Ramon? Oi, Théo. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, a participação do evento, muito bonito. É um prazer imenso ter você aqui, irmão. Eu que fico contente. Sou teu fã, acompanho teu programa. Muito criativo, muito divertido. Sempre levando alegria, né? Porque gostoso é isso. Você vê uma na TV, você sente alegria, né? Você sente esse entusiasmo, sempre de bem com a vida, né? Então, muitas vezes, me animei vendo o seu programa. Você, esses elogios que nos alimentam para seguir em frente, meu amigo. E esse livro aí, Ramon? Olha, esse aqui é meu primeiro romance policial. Eu escrevi esse livro, Théo, em 2000, 2001. Na época, eu era repórter policial. Então, aquilo vivendo, participando, fazendo cobertura jornalística nos DP's aqui dos sítios policiais de Marília, a Imaginar foi florescendo e aí eu criei essa história que está vindo agora a público, né? Está vindo agora sendo publicada, que é a próxima colombina. É um serial killer agindo e aí tem toda uma trama aí de mistério, de enigmas, né? Obrigado e parabéns. Obrigado e continue sempre com essa alegria, levando esse entusiasmo para a gente. Parabéns para você. E aqui está o livro autografado, que eu fiz aqui uma dedicatória para você. Para Théo Carvalho, o comunicador criativo de Marília. Espero que lê e goste, tá? Com certeza, Ramon. Muito obrigado. Vamos escutar o Murilo Viola e Banda. É para isso que estamos aqui, né? É isso aí, galera. Ao meu lado a Thaís e a Jéssica. Tudo bem, Thaís? Muito, muito boa noite. Tudo bem? Obrigado por ter vindo, viu, Gé? Imagina, a gente que agradece a oportunidade de participar do evento de vocês. A gente fica muito feliz de ser parceiros do programa. Eu quero que você fale, Thaís, um pouco da sua empresa. Claro. A TGM é a agência de marketing digital. Ela, basicamente, posiciona empresas na internet por várias ferramentas, como Google, mídias sociais, Facebook, Twitter, YouTube, Google+, mail marketing, blog. Criamos também conteúdo para site. Não fazemos site, mas a gente, enfim, trabalha a usabilidade, a arquitetura da informação. Então, basicamente, é isso. Nós posicionamos a sua empresa na internet e trazemos sucesso e geramos venda. Jéssica, como que está a projeção para o ano que vem aí? Estão esperançosas? Bastante. Até porque a internet tem se mostrado um veículo muito importante para a divulgação de marca, né? Então, posicionando a sua marca e criando conteúdo para que as pessoas te conheçam, a projeção é sempre crescer muito mais, né? E aparecer sempre que possível. Obrigado pela participação. Uma mensagem de final de ano. Felicíssimo 2015. Que luz na vida de vocês. Que vocês sejam muito felizes em 2015. E acreditem nos sonhos e vão em busca deles. E o pessoal que quer fazer um marketing digital, passa o endereço, o telefone e o contato. A TGM fica na rua 24 de dezembro, 560. Se quiser entrar em contato com a gente, é só contato, arroba TheGreatTM.com. A gente tem o site também. É só entrar, tem todas as informações lá e a gente conversa. Obrigado, meninas. É isso aí, galera. Ao meu lado, Flávio Alpino. Tudo bem, Flavinho? Tudo beleza, Théo. Em primeiro lugar, obrigado pela presença nessa confraternização. Mais um ano. TV Marília, Nota 10. Quais são as esperanças para o ano que vem, meu amigo Flávio? Olha, Théo, primeiramente eu queria agradecer o convite, essa confraternização. E para mim é um prazer estando aqui. Um programa maravilhoso, um dos grandes programas da TV Marília. Campeão de audiência. Líder de audiência. Um dos líderes. Não, falando sério, é um dos líderes. Programa de muita qualidade. E a gente está aí. Grandes expectativas para 2015. Vários programas novos aí. E contamos com a sua presença mais uma vez. Mais um ano. Quantos anos já são, Théo? 10 anos de TV Marília. 10 anos de TV Marília, hein? Não está fraco não, hein? Parabéns para você e para toda a sua equipe aí. Flavinho, uma mensagem de final de ano aí. Quero agradecer a todos os telespectadores pela confiança na TV Marília nesses 16 anos de caminhada. E desejar a todos um bom Natal e um feliz ano novo com muita saúde e paz. Obrigado, Flavinho. Obrigado, Théo. Um abraço para vocês. É isso aí, galera. Ao meu lado, o Marco da Foco Musical. Tudo bem, Marcão? Tudo certo. Graças a Deus. Em primeiro lugar, obrigado pela preferência e pela confiança, viu? De anunciar no nosso programa. Para a gente é um prazer. Não, eu que agradeço o espaço. Está aceitando o espaço. Tu está acreditando nesse meio de música que é difícil aqui em Marília. Mas estamos juntos para qualquer coisa, Théo. Como é que está a Foco Musical lá? Graças a Deus está indo muito, muito bem. Perspectiva do ano que vem está muito melhor que esse ano. Igual para todo mundo, né? Tomara que o ano que vem seja muito melhor para todos. Aproveita, passa o endereço e o telefone da Foco Musical. Gente, a Foco Musical está na Avenida Vicente Ferreira, número 1051, na frente do Iara Club. Telefone é 3316-1843. Feliz Natal e Feliz 2015. Cara, Feliz Natal 2015 para todo mundo. Para vocês que estão assistindo aí, tomara que 2015 seja melhor que 2014 e pior que 2016, né? Com certeza. É isso aí, galera. Presente também nesse evento, Edilson Lacerda, tudo bem? Tudo bom, tudo bom, Théo. Tudo tranquilo, né? Tudo bem, graças a Deus, Théo. Papel Maxine está aí? Maxine, toalha, estilo, sempre no estilo. Uma mensagem para esse pessoal que está nos assistindo para o ano que vem. Que Deus abençoe, 2015, seja maravilhoso e tomo nós aqui na Toca de novo. Lacerda, como é que está aí os projetos para 2015? Então, agora o Théo está com uma nova loja de Sorocaba, está indo muito bem lá. Eitação 2015, 2016, tem uma nova loja, talvez em Sorocaba e Bauru, mas o projeto da empresa tem uma loja cada dois anos. Eu fui para Curitiba esses dias e eu vi um outdoor seu na estrada lá. Está de parabéns, cara. Paraná, só sepac. Só sepac. No estado de São Paulo também já começando a dominar, né, Lacerda? Esse rapaz está do seu lado, quem que ele é? Esse daqui? É. Falam que ele é tofofo, tem alguns apelidos aí. O que ele fez para nós hoje? Ó, maravilhoso. Uma farofinha, um lombinho especial. Fora a saladinha. Uma nota de 0 a 10 para o cozinheiro, Lacerda, sem puxar saco, hein? 200. Porra, cara. Moral em tofo. Estão virando freguês já, né, Théo? É a segunda vez, é a satisfação recebê-los aqui, né? Obrigado pela presença de coração mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Murilo Viola e banda detonando aí a comida do nosso amigo. Parceiro, vocês são muito bem-vindos aqui. Ô, Théo, muito obrigado pelo convite. Maravilhoso. Já vim outra vez aqui no seu espaço. Você atende muito bem, recebe muito bem. Você está de parabéns, cara. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Parabéns, Théo. Sucesso aí. É isso aí, galera, nessa festa de confraternização. Ao meu lado... Ah, vocês aqui. Tudo bem? Tudo. Tudo bem? Tudo. Tudo bem? Tudo. Tudo bem? Tudo. Manda uma mensagem de final de ano lá, Renatinho. Fala Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal. Manda uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo de Natal e Ano Novo. Feliz Natal e Ano Novo. Beatriz, manda uma mensagem de Natal para a mamãe, para o papai, para a vovó, para todo mundo que está nos assistindo olhando para aquela câmera. O que eu falo? Feliz Natal. Isabela, tudo bem, Isabela? Tudo. Fala, Leandro Pacano. Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal para a minha família e para as outras pessoas também. Feliz Natal! Ao meu lado, Murilo. Murilo, em primeiro lugar, parabéns pelo show e obrigado pela participação nesse final de ano aqui do Rango dos Mamas. Imagina, Teo. Obrigado a gente. A gente agradece a oportunidade de estar tocando com o pessoal. Obrigado a todo mundo que está assistindo a TV Marília aí. E estamos aqui para divulgar nosso novo CD, nosso primeiro CD, Japinha do Arrocha, Murilo Viola. Gravado lá. Japinha? Japinha do Arrocha. Show de... Esse CD aqui foi uma ideia nossa, porque a gente tinha que fazer uma moda. E a gente tinha que fazer uma moda diferente, não uma moda, uma música que já tinha no mercado. Daí que veio a ideia do Japinha do Arrocha. Por quê? Porque eu sou japonês. E tinha que ser uma coisa sertaneja. Então, um japonês sertanejo, virou o Japinha do Arrocha, virou música e lançou o nosso primeiro CD. Que tem o Japinha do Arrocha, tem um poporri de moda de viola e duas regravações do Henrique Juliano e Jorge Matheus. O que você tem a dizer disso? Tem que trabalhar, né, Theo? Trabalhar. É o seu amigo. Mandou bem hoje, só elogios pra todo mundo. É, muito obrigado, Theo. Nós estamos aí pra isso mesmo, né? Quem quiser contratar a nós, o Murilo vai passar o telefone. Estamos à disposição de todo mundo aí. Agradecer a todo mundo, de Marília, que nos prestigia. E estamos aí pro DRB. Obrigado pela presença, viu, mãe? Obrigado eu, Theo. Quem quiser adquirir nosso CD, entra de contato com a gente. O nosso telefone, o WhatsApp é 996173820. Ou procurar pelo Facebook, Murilo Viola ou Murilo Takaó, que vocês vão adquirir nosso CD. Vamos sortear vários brindes também pelo Facebook. Camiseta, a gente tá sorteando. Adesivo, CD. Então tá com umas promoções bem bacanas no nosso Facebook lá. O pessoal que tá compartilhando e curtindo nossas modas. Mais uma vez, parabéns, não só pelo CD, pelo show que você deu hoje aí, que só comentários positivos. Nota 10, a galera gostou muito. Queria que você passasse uma mensagem de final de ano a todos os fãs do Murilo. Que eu não sou fã tanto de sertanejo, mas depois que eu vi você tocar, comecei a gostar. Quero só agradecer a todo mundo que tá curtindo nosso trabalho. Quero desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra toda a população de Marília e toda a região que curte nosso trabalho. Sempre quero deixar uma mensagem pra vocês de sempre acreditar em Deus. Jamais perder a humildade, que acho que é a humildade a essência da vida. É a parte mais bela que existe na sabedoria de um homem. Aproveitar, curtam 2015. Espero que vocês curtam nossos novos projetos sem perder a humildade, com certeza. Até, ó. Japinha, Japinha da Rocha. É isso aí, galera. Este é o Rango dos Mama. Mais uma vez, Feliz Natal e um Feliz 2015. Fui! Cerveja de Vassa. Foco Musical. E Eviva Bertolini.